Olha o cara trabalhador aí, vai pra roça agora. Vai pra roça, seu Zé? Vai trabalhar onde? Vai trabalhar onde? Vai trabalhar? Desenvolvendo a cara aqui, tá muito... Isso. Vai trabalhar onde? Lá na cozinha. Ô, seu Zé, você trabalha onde? Lá na cozinha. Como é seu nome? Marcelo. Marcelo? Não, você é filho de Marcelo, não? Ah, você é o Lucas. Ah, tá. Agora anda aí, povo. Vê aí, tá bonito, tá, viu? Mas essa roupa tá muito grande, não? Não. Não? Não. É, pra mim que tá muito grande essa roupa, tá, olha. Olha aí. Mas tá bonita. E pra que essa lanterna aí? Pra quê? Pra cariar. Cariar, né? Você trabalhando, né? Ah, tá. Anda aí, povo. Anda aí, porque tá muito bonito, tá? Vou te filmar. Olha aí. Tá muito bonito, tá? Aí, rapaz. Tá bonitão, rapaz. Vou comer pra trás, deixa eu ver como que tá. Tá muito bonitão do papai. Aí. E... E... E...